E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Moura, represento o canal Geração Inverter e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente troca a placa da condensadora da Fujitsu 12.9000 BTUs tanto pra quente e fria como sol fria. Pessoal, a gente sempre recomenda que seja reteado essa caixa pra fazer a troca da placa porque tem pessoas que tentam fazer essa troca no local dentro da máquina. Não é recomendado fazer isso, primeiro porque você pode não ter espaço e nem visão do que você está fazendo. Dependendo do problema que está aqui, se tiver alguma coisa carregada, o que já torna perigoso, você pode bater a chave num lugar que não deve, você pode perder um dos parafusos do módulo ou das pontes rectificadoras e esses parafusos são de extrema importância, eles não podem deixar de faltar, eles têm que ser colocados com o procedimento que eu vou fazer aqui. E se cair dentro da máquina e ela estiver num local de difícil acesso, você não vai desmontar a máquina toda pra pegar esse parafuso como a maior parte das pessoas fazem. Deixa sem, ocasionando na queima dessa placa. Aí você tem dois prejuízos. Então vamos fazer a desmontagem dela aqui. Aqui ela tem três cabos que você tem que desligar e um que você tem que desparafusar. O desparafusar é o terra, que ele fica preso aqui na carcaça. O parafuso pode ser diferente, mas ele vai estar preso nesse exato local. Tirando o parafuso, ele está solto. Vamos desconectar o preto, que geralmente ele fica aqui embaixo. Ele tem que ficar aqui embaixo. E tem o branco e o vermelho. Eu utilizo um alicate de bico, apoio, levanto. Aperto aqui, apoio na própria chapa e levanto. Estão soltos. Esses cabos, eles ficam presos. Deixo soltos pra ficarem livres. Tá? E agora, os parafusos que prendem os módulos. E as pontes retificadoras. Pra sacar a placa daqui, ela pode estar um pouco colada por causa da pasta térmica que existe aqui embaixo. Ela tem uma trava lateral, que é só você puxar a chapa aqui com o dedo e empurrar ela pra dentro com esse movimento de alavanca. Que aí ela sai. Entendeu? Vou fazer de novo. Ó, saiu. Certo? Cabos livres. A placa sai. Placa solta. Entendeu? No caso, se você for efetuar a troca, se você for fazer o envio pra reparo, aqui ela já tá a prontidão. E nunca pegue aqui. Essa placa, ela tá desligada há muito tempo e não tem problema. Então, é seguro eu fazer isso aqui agora. Até porque ela é uma placa que tá com problema. E essa daí tá. Essa daqui tá com problema. Não é recomendado você fazer isso em placa nenhuma. Colocar a mão aqui. Mas se você tocar sem querer, ah, eu esqueci, você não corre risco de tomar choque. Mas aqui é sempre pegando pelas laterais ou pela parte do capacitor com esse dissipadorzinho aqui, ó. Aqui você não corre risco nenhum de manejar ela, tá? Pra também não ter risco, né? De queimar o micro aí. Sim, lógico. Caso você esteja carregado, falando de uma maneira simples, entendeu? Aqui você pode embalá-la e fazer o envio pra nós. Ah, mas peraí. Pra gente, a gente sempre... Como é que a gente gosta de receber as placas? Com a caixa completa. No caso, você nem vai precisar desmontar. Porque aí a montagem nós mesmos fazemos por questão de segurança. Pra que não haja problema de nesse... Ah, apertou o parafuso. Sumiu um parafuso. Então, por favor, se for enviado pra gente, mande com a caixa inteira. Que nós efetamos a troca. Ok? Aqui, estando limpo, lembrando que não pode ter areia, nada, nada sólido aqui. Tá liso. Você passou a mão, tá limpo, tá pronto pra fazer a troca. Vamos pegar a placa nova e a moldura. No caso de... Aqui é o lado de cima da placa e aqui é o lado de baixo da placa. Com o capacitor pra baixo, tá? Passando todos os cabos pela moldura. Ela tem os engates aqui embaixo. Ela vai ficar presa. Pronto, ó. Encaixada e você vai travar. Empurrando ela pra cá. Ela já está presa na moldura. Certo? Agora vamos passar os cabos pelos mesmos lugares que estavam. O vermelho, ele sobe por aqui. Passa pelas quatro travas. Como eu disse, se tiver alguma quebrada não tem problema. Que é normal. Encaixou o cabo vermelho no lugar. O cabo do compressor, ele vem por aqui. Passado. E ele termina aqui, nessa posição. Se no caso a fita tiver existir ainda, você deixa a fita e cola ela aqui. Que ela fica aqui. Certo? Agora, vem um processo um pouco mais delicado. Utilizamos a nossa pasta térmica, né? Que eu acho que não podemos nem mostrar a marca por questões. Mas é uma pasta térmica de qualidade. Pegamos um pouco. Uma quantidade assim, de um dedo. E vamos espalhar por toda a superfície, fazendo uma camada. Então, espalhando por todo o componente, né? A parte mais alta dele aqui, tá? Não é pra passar na placa inteira. Só aqui, tá? Como vocês podem ver, você já não vê a parte mais alta. Você só vê a pasta. E também na parte das pontes retificadoras. Lembrando que quando a placa é nova, nunca foi mexida, aqui ela tem um pad de borracha. Ele lembra uma borracha que é preso com uma fita. No caso de substituição da placa, você tem que retirar esse pad. Se sobrar um pouco de pasta, passa por componente, sem problemas. E agora vamos colocar todos os cabos de volta onde eles estavam. O do reator e o do compressor pra cá. E o de comando e potência aqui. Você vai deixar aqui, ó, do lado, ela tem um trilho. Vou mostrar pra vocês. Ela tem um trilho que você tem que encaixar. Isso. E do outro lado, ela tem um engatezinho aqui, ó, também. Certo? Quando você encaixar, ela tem que encaixar assim, perfeitinho. A parte da trava, você aperta e trava. Só alinhar os furos e colocar os parafusos. Lembrando, pessoal, nessa parte aqui dos parafusos, dos módulos, por favor, evitem parafusadeira. Porque se o parafuso entrar um pouquinho torto, já era, vai estragar ali a rosca do dissipador. O parafuso, ele tem que entrar tranquilo. Ele não pode ter resistência nenhuma. Apertou um pouquinho, chegou no final, dá aquele aperto assim, né? Porque a gente não pode esquecer que aqui esquenta e tem dilatação. Então, a gente tem que apertar, não para tirar... Mano, não é para tirar sangue ali do alimento, não. Isso. Eu utilizo para conectar os terminais um alicate de bico, que facilita bastante porque eu tenho o dedo gordinho. Então, eu encaixo e aperto para baixo. Um termina encaixado. Pronto. Parte da caixa montada. Os cabos voltam para as posições que eles estavam. No caso aqui, e o do compressor no maior, tá? Eles têm que ficar nesses espaços, né? Que aquela tampa que a gente tirou de início, ela fecha. Aqui, a gente tem esse... Essa alcinha que fica aqui. Que no caso, ela está um pouco amassada, né? E... Mas ela sempre fica certinha assim. Ela vai encaixada nesse vão. Que é como se fosse... Uma alcinha guia. Vamos falar assim. Aí ela vem aqui na frente. Também. Vou colocar aqui. Deixar mais ou menos alinhado. Caixa fixada. Vamos... Vamos ligar a parte dos cabos aqui de baixo primeiro. Deixar esse sensor um pouco de lado aqui. Para a gente ter a melhor posição dele depois. Primeiro a gente vai pegar os cabos pretos. Que no caso, está aqui. É que falta um pouco de iluminação. Está pegando bem aí? Está. Está bem? Não precisa iluminar com o celular? Ficou melhor? Ah, ficou melhor. Então, o preto vai nesse cantinho aqui. Eu estou ligando, gente, dessa forma porque eu já sei que é assim, tá? Se você não tem certeza, confirme na foto que você tirou, tá? É, até porque nos equipamentos 9000 quente e frio utiliza um compressor diferente desse, que é um compressor Panasonic. Sim. E a ligação é um pouco diferente. E a ligação é um pouco diferente. Entendeu? Está conectado tudo certinho, da forma que a gente tirou. Vou desligar na lanterna aqui. Colocamos a tampa de volta, certo? Os cabos aqui, eles vão se ajeitando conforme você põe a tampa. E colocamos a porquinha, sempre com firmeza e certeza, porque se ela cair, já é. Se a porquinha cair lá dentro, só desmontando tudo. Tirando esse pano e realmente não é fácil. Agora vamos fazer a ligação do cabo do reator. O original geralmente é vermelho por cima e branco por baixo. Mas aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Ligamos o reator. Beleza. Lembra daquele cabinho que a gente deixou para depois? Ele vem justamente com essa borrachinha para ele ficar preso aqui dentro. Entendeu? Para ele não escorregar para baixo. E ele vai ligado no nosso maior terminal aqui de sensores, que tem esses dois. Vou pegar o pequeno. Passa aqui por cima. Consegue mostrar a calha aqui onde ele vai, Primo? Ele vem encaixado aqui, que foi de onde a gente tirou. E agora a gente vai ligar ele de volta. Pronto. Ah, tem o do ventilador também, que é o lugar certo. O do moto ventilador, muita gente passa ele por aqui. Não é. Não é aqui que ele vai. Aqui geralmente quem passa é esse sensor. Mas aqui, ó, o moto ventilador, ele entra nesse buraco e vem passando por aqui. E vem aqui por fora também. Acomoda o cabo aqui dentro. E faz um encaixe. Ouviu o TEC preso. E tchau e bens. Sua máquina está com a placa trocada. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal Geração Inverter. E obrigado pela atenção. E obrigado pela atenção.